No Acre foi inaugurada em 2007 a Unidade de Autocomplexidade em Oncologia, a UNACOM. E o Continete veio até aqui para mostrar para vocês como funcionam, como são realizados os trabalhos com toda essa equipe multidisciplinar que existe aqui. Vem comigo. Bom, então a gente, o NACOM começou a funcionar mais ou menos em 2007, o Hospital de Câncer do Acre, né? Aqui a gente conta com as quatro modalidades, todas as modalidades mais importantes para o tratamento oncológico, seria pacientes que necessitam de quilaterapia, hormonioterapia, radioterapia, cirurgias e os pacientes de cuidados paliativos. Então, tudo que é indicado por um chefe de saúde, hoje a gente tem todos os tratamentos, né? Em torno, anualmente, a gente tem mais ou menos uns 750, 850 pacientes cadastrados na unidade. Como a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Tem um psicólogo, nutricionista, cirurgião geral, radioterapeuta. Todas as especialidades acabam dividindo essa quantidade de pacientes, os que estão em segmentos, os que estão atualmente em tratamento. Mas, geralmente, a gente atende, da parte oncológica, em quimioterapia, a gente atende em torno de 200 pacientes por semana. A gente tem a enfermaria A, que comporta de mais ou menos uns 30 leitos, até mais, divide entre os pacientes da ONCO e da hematologia, e os pacientes que estão em cuidados paliativos, né? As mulheres têm que fazer o preventivo. Assim que inicia uma atividade sexual, há mais ou menos uns 2, 3 anos, cada 2, 3 anos, de um exame normal, pode até dar esse intervalo. Se tem alguma alteração no preventivo, no que é o papo bipolar, ela pode até fazer o exame antes. E na mama, seriam os exames a partir de 40 anos de idade, mamografia, ultrassom, ou antes, se a paciente tiver algum histórico familiar. Com o homem, a gente orienta a fazer o PSA, né? Os homens de próstata, se tiver alguma alteração torneital também, é muito importante. E aí a gente vai proceder novamente nos outros exames, com o resto da nossa magnética da pele, e vai dando seguimento para as demais investigações. Os homens a partir de 40 anos de idade também. Não, o meu tratamento aqui é só da quimioterapia, porque a radioterapia eu fiz em Porto Velho. Aí você vem quantas vezes para fazer esse tratamento? Duas vezes por mês. E de feijão? Vem de quê? Eu venho de táxi, e agora meus filhos estão me trazendo. Confiante que eu vou ficar boa, em nome de Jesus, eu vou ficar boa. Eu já tô quase boa na minha garganta. Não, eu já fiz exame, eu fiz a tomografia, não deu mais nada.